A mulher do ET A apressada falou pro ET O ET, o ET, o ET A mulher do ET A apressada falou pro ET O ET, o ET, o ET O ET que hoje estou Muito apressada Não quero mais saber de nada Faço um pacote, vou responder Venha viajar na espaçonave Por favor, não me chute na trave Eu quero gritar, vou por você A mulher do ET A mulher do ET A apressada falou pro ET O ET, o ET, o ET A mulher do ET A apressada falou pro ET O ET, o ET, o ET, o ET O ET, o ET, o ET O ET, o ET, o ET O ET, o ET, o ET, o ET O ET, o ET, o ET E na galáxia é bom você viajar E depois, se bomzinho ficar Algo da funeta, eu nem posso te levar Algo da funeta, algo da funeta 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 A apressada falou pro ET Vamos, 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 vamos Vamos ET, vamos ET, vamos ET Uhul! Aqui é a vivenda da mama! Vamos buracos, colega, ET Uhul! Uhul!